E aí pessoal tudo bem mais mais uma vez aqui para mostrar que a novidade aqui tão esperado em celular redmi note 10 pro max chegou tava aguardando tanto aí ó vem uma case aqui também junto e o que que veio aqui de brinde aqui também uma película de vidro proteção de tela que essa daqui eu procurei no Paraguai não encontrei procurei no Brasil mercado livre não encontrei só achava na importada e agora foi 50 dias aí mais ou menos de espera mas ó tá aqui a máquina muito bom telefone eu tava muito ansioso porque tinha vontade de ter um telefone desde aqui porque a câmera dele de 108 megapixels incrível e chegou hoje aqui ó tá lacradinho ó ó que lindo hein esse é o celular hein muito aguardado ó ó e valeu a pena aí espera eu vou tá abrindo e mostrando ele para vocês aí abrir aqui primeiro review que eu faço de um telefone e tô ansioso aí para rascar esse plastiquinho aí poder estar mostrando para vocês beleza vou abrir aí e antes de eu abrir e começar vou pedir se você chegou aí descobriu o canal é um canal de viagem mas eu mostro algumas coisas drone alguns equipamentos que eu acho que alguém dá algo passa para mim eu faço um review mostrando e eu espero que você chegou no canal se inscreva aí ativa o Sininho e se inscreve deixa um joinha e após assistir o vídeo se você curtiu vocês tem se tem curiosidade de comprar um telefone desse quer perguntar alguma coisa pode deixar um comentário aí eu vou deixar o link aí do vendedor aí que vendeu esse telefone aí do alianzpress se você pode tá adquirindo um beleza por enquanto eu vi aí são maioria dos youtubers aqui no brasil estão de fazer a divulgação dele tem na amazon mas não é o modelo promax promax é só importado ainda que é o de 6gb de RAM com 128gb de memória interna beleza sem mais delongas vamos fazer esse review e abrir esse seu ar bonitão para vocês aí vamos lá fui ali pegar um canivete tinha ali para cortar esse plástico aqui vou mostrar para vocês aqui ó aparelho aqui eu acho que abre aqui por trás aqui para arrumei o canivete ali do meu pai vou mostrar um vídeo e ele corta fundo olha só que beleza chique hein vou bater e abrir com cuidado aqui e eu gosto de guardar as caixinhas caixinha do dos equipamento tudinho O canivetão aqui Deixa eu deixar o canivetão aqui do meu pai Olha só Fazer que nem os caras falam Nos youtubers Maravilha dos canais que a gente assiste O Barulho do capitalismo Uma coisa mais Gostosa que tem Ó E é um bichinho aí Vamos abrir aqui Vamos lá Olha só que beleza Perfeito Olha só que lindão Caixinha simples Vamos ver aqui o que vem aqui Vem uma caixinha aqui em cima Acho que vem mais alguma coisa aqui Vamos ver o que é isso aqui Lembrando que eu tinha comprado uma case junto Essa case aqui Essa eu comprei essa case Uma case de silicone Que vem depois eu vou abrir e mostrar pra vocês Olha só que legal Olha só que legal Uma capinha Aqui a proteção Uma capinha fosca Legal Interessante Aí você já fica Você já fica ciente Se você Tá com pouco dinheiro E não quiser gastar muito Na compra dessa Dessa case aqui Que vem junto Uma case melhor Você pode comprar só com aquela case lá Que é a Xiaomi Que vão mandar Mandar a case Essa aqui é a perícula que mandaram de brinde Os Manuel E olha só Que beleza Olha só que chique Nossa senhora Você não sabe Você não sabe Como eu tava ansioso Vamos ver aqui Se veio mais alguma coisinha aqui Da minha caixa Aí deixa eu mostrar primeiro isso aqui Caramba Que nem um Eu esqueci O Gerson 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 Um canal Aí mostrou Olha só Olha o tamanho Desse carregador De 33 watts Nossa E o tamanho E olha Ele veio com Ele é indiano Mas ele veio com padrão brasileiro também Aqui 33 watts Carrega O celular De 105.020 Migra-ampéres Em uma hora Uma hora e pouco Deixa eu ver aqui Algumas configurações dele Deixa eu ver aqui Tô aqui com a tela aberta Pra ir falando Um pouquinho das configurações Pra vocês Mas é muito bom E vem mais Olha o que mais Vem mais um cabo Vem mais um cabo dele aqui E vamos equipar É um equipamento bem Bem trabalhado Bem feito mesmo Olha só que bonitão Aqui USB Ó USB O cabo bem resistente E legal que ele vem aqui Ó Cor de laranja Aqui ó E é só isso Ó Não A maioria das empresas Hoje em dia Pra cortar custo Porque o bala tava Com essas coisas Removeram Removeram A Os fones de ouvido E a Xiaomi Provavelmente Também aderiu A esse Corte de custo Aí dos fones de ouvido Mas tá bom Já mandaram a case E já É um bom início Muitos nem case Não mandam Muitos No caso Não tá mandando Nem o carregador Né Algumas empresas Que eu nunca tive O telefone Dessa empresa Mas Eu vi o Vivendo o mundo afora E comprou um iPhone iPhone 11 Max Nos Estados Unidos Não vem nem fone de ouvido E nem carregador E aqui é o tão esperado Celular Deixa eu pegar Aqui Tem que tirar Esse plastico Aqui Redmi 2 Redmi Redmi Note 10 Pro Câmera 118 megapixels Ele tem uma tela Ele tem uma tela De 120 Hz Ele é muito boa Pra agilidade Pra jogos Um Snapdragon 732G Esse Snapdragon É muito bom Esse 732G É pra gamers Ele tem esse Esse G aqui E Um carregamento De 33 watts Eu tinha um S9 Plus Que era 25 Já era bem rápido Vamos ver aqui Abrir aqui Nossa A aparelha é bem linda Bonitão Eu gostei Tinha uma cor Que era meio Dourado Meio avermelhado Mas eu Eu queria uma cor Mais discreta O preto Eu já tive Um telefone preto Um branco Em carne Suja muito Então eu queria um E eu escolhi Nessa cor Aqui Olha só Que aparelho lindo Olha Que lindo Deixa eu tirar Deixa eu tirar esse Bem bonito Aqui Tem uma proteção Zinha Nele Aqui Tem a As câmeras Aqui São quatro Aqui A maior De 108 Megapixels Aqui É o outro White Ah Outro White E Aqui É uma De Uma macro De 5 5 megapixels Aqui é só Para ajudar A coisa O flash E olha É uma cor Bem Bem bonita Tá vendo Você não sabe Se é um azul É uma Azul green Com gelo E olha As bordas É bem Parece que é de alumínio As bordas Tá vendo Bem Bem legal E aqui É um fone de ouvido Infla vermelho E ele tem Aqui Tem som estéreo Dos dois lados Tem som estéreo Dos dois lados Um avarinho Bem bonito Aqui é o Sensor de impressão Digital Depois eu vou Vou pegar E eu vou tá Já com marcas No vidro Tem que tirar Aí Aqui tem a câmera Né Frontal Tá bem pequenininha 7 polegadas 6.7 polegadas E o aparelho Bem bonito E depois eu vou Tá colocando aí Pra vocês Umas fotos Né E vou tá Carregando E mostrando O aparelho Pra vocês Eu vou tirar as fotos Vou colocar pra vocês E vou ligar ele E eu mostro ele Como é o funcionamento Dele Beleza Então eu vou Deixar que eu Retorno aí no vídeo Vamo lá E aí pessoal Tô aqui com o Redmi Note Note 10 Pro Aqui ó O sol tá batendo de frente Aqui Tô com a câmera Frontal De 16 megapixels E ó Bem Bem estável Tem uma saturação boa lá Tá vendo E o som ambiente Tá vendo Agora eu vou virar ele aqui Ó E vamos ver aqui Como é Contra o sol Aqui A claridade Aquilo Nesse Dois 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 Então pessoal Aqui ele tá no 4K E 30 frames E ó Vamo ver aqui Não tô vendo Mas eu vou ver Depois no computador E como ficou Ó Uma imagem muito boa Né E ó E eu vou dar uma andadinha Aqui Dar uma voltinha Só pra ver Como que é a estabilização Dele Aqui ó Vamo ver aí Dá só uma voltinha E ele tá Estabilizado automaticamente Vamo ver como Como é que fica A estabilização dele Ó Espero que Futuramente Ele escoque 4K Aí Na dianteira Beleza Eu vou tirar algumas fotos Pra mostrar pra vocês Também Vou testar também O foco Ó Bem rápido o foco Hein Aqui tá em 4K Muito bom O foco dele Ó Pessoal Vou mostrar pra vocês Um vídeo Um vídeo macro Tá vendo Ó Como é que ele foca No macro Ó Aproximando Né Ó Tá 1X Ó Você leva pra trás Fica desfocado Tá vendo Aqui como vocês podem ver Tem de aproximar bem Pra foto macro Ficar nítida Ficou meio aburrado Mas deu pra Já ter uma noção De como tira a foto Aí pessoal Achei um insetinho aqui Ó E eu vou mostrar pra vocês Um macro Deixa eu dar uma clicada Em cima Aqui Ó Focagem Na câmera macro Tá bem Aqui bem Bem legal Foca bem Nítida Aqui A foto macro Já ficou mais nítida Aproximei bastante Tinha esse inseto Aqui também Bem aproximado Ficou nítida E aqui A ultra white Que eu tirei na praça Ficou muito boa Bem clara Olha Bem nítida Né E essa é A 108 megapixels Essa daqui A frontal Ficou bem clarinha Ficou boa E a de 108 megapixels Também com o sol Batendo a favor A última foto É a foto noturna Estava anoitecendo Ele tá aqui A câmera frontal Né Liguei o estabilizador E eu vou dar uma voltinha Aqui só em volta Pra ver como que é A estabilização dele Eu liguei a estabilização E vamos ver Essa daqui É 16 megapixels E a 30 frames Vamos ver Se ele estabiliza bem Né Eu não consigo correr Mas Dá pra ver Que é bem estábil Né 4K Provavelmente Não tem estabilização Tão boa Assim Então pessoal Tô aqui no alto Da cidade Aqui ó Tá ventando um pouco A ressalta pometa Depois do sol Aqui ó Vou fazer um time lapse Aproveitando que tá nesse lugar Maravilhoso Não podia perder O ponto de deixar Esse time lapse E mostrar Essa função Maravilhosa Que agora Esse redmi Note 10 pro Tem Tem muitas funções Para mostrar Para vocês E aí pessoal Tudo bem Dei uma carga Aqui no No aparelho Dei Tirei algumas fotos Fiz algumas coisas Com ele E agora Eu vou estar ligando Ele aqui Para vocês verem Deixa eu já mostrar Aqui para vocês Tá tudo atualizado Tá vendo Meu i12 Tá Conexão Já deixei No modo Eu deixei Esse daqui No modo Escuro Deixa eu sair daqui Deixa eu colocar aqui Você puxa aqui Ó Modo escuro Ele tem Captura Tira-prende de tela Modo avião Bloqueio GPS Rota Para ler Digitais NFC E controle remoto E aqui Tá vendo Tem o infla vermelho Remoto E o áudio estéreo Aqui Deixa eu colocar aqui Um Um vídeo aqui No copy Isso aqui Rapidinho Só para vocês verem Vamos ver aqui Rapidinho No YouTube Deixa eu Vamos ver aqui Rapidinho Vamos ver aqui Rapidinho Tem bastante funções Jogos Como eu não curto Muitos jogos Eu não olhei jogos Mas Tem bastante coisa aqui Eu vou também Então pessoal É isso aí Se você tem vontade De adquirir Esse aparelho Que é um aparelho Muito bonito Muito bom Também Esse aqui é o de 6 RAM De 8 GB de memória É um Redmi Note Pro Max Versão indiana Levou uns 35 40 40 dias Uns 45 dias Para chegar Eu comprei ele mais Para fotografia Que eu gosto Fotografia Para colocar mais Os vídeos no canal Colocar foto No Instagram Mas tem muitas pessoas Aí que Que curte jogos É um aparelho Muito bom Para jogos E tudo está bem satisfeito É um aparelho Muito rápido Depois eu vou fazer um Fazer um vídeo Mostrando Várias funções Que ele tem Que é o Você muda a tela Para 60 GHz Ou 120 Hz Tem muitas funções Colocar reloginho Colocar as funções Tudinho aqui Câmera Colocar uns áudios Aqui para vocês verem E espero que você Tenha gostado do vídeo E eu vou deixar As configurações Dele embaixo Todas as configurações Do aparelho Embaixo Para vocês verem Vou deixar o link Do vendedor E se você Se interessar Quiser comprar um Vai gostar muito Já instalei Uma Gcam Aqui também Só que essa Gcam Ainda não usei Só usei A câmera nativa E eu vou estar Mostrando para vocês Eu não fiz O teste de vídeo Não fiz o teste De Não fiz o teste De jogos Games Porque eu não uso Muito games As coisas Nem Nem manjo Muito de games E eu uso Uma coisa Que eu fiz Foi Quando eu estava Usando ele Para tirar Tudo Tudo Para instalar Ele Teve um uso Contínuo De Dezessete horas De uso É uma bateria De cinco mil E cinco mil E vinte amperes Muito boa Carregou Muito rápido Muito rápido Coisa de Cinquenta minutos Uma hora Já está totalmente Carregado Já coloquei Um reloginho Aqui E eu espero Que você tenha gostado Espero que Você tenha oportunidade E você queira Comprar um Para você E É isso aí O que eu tenho Para falar Eu estou super Satisfeito Com o celular E Eu vou deixar Tudo aí As dicas Embaixo Onde que eu comprei Tudo As coisas E vou pedir Para você também Se inscreve No canal Deixa um joinha Deixa um like Comenta aí embaixo Quais as expectativas Você tem Para o celular E eu vou deixar Também Embaixo Vou deixar No drive As fotos Que eu tirei Com ele Macro 108 megapixels Ultra wide Para vocês Darem uma adinha Beleza Até mais aí Até um próximo vídeo E seja bem-vindo No canal Até mais Tchau 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 Tchau